Outrora local, Sucu Comoro, o Serviço de Sañamento do Município Dili, ato muda-lei xeira, o Sissede Sucu Oin, ba Fatinxelog. Sef Sucu Comoro, ato a agência, né, tamba antes monta-li xeira e a Sede Sucu Comoro, nia oin, Serviço de Sañamento do Município Dili, laia coordenação, o Outrora local, Sira e a Sucu Refere. Tu irsef Sucu Comoro, Elísio José da Silva, liseira nebe monta-li xeira e a Sede Sucu Comoro, nia oin, né, foi impactu batendimenta Outrora local, nian, ba Comunidade, tamba is, no, lalar barak. Tambene, Outrora local, Suku Comoro, o Serviço de Sañamento do Município Dili, ato muda-fatin, liseira e a Sede Sucu, nia oin, ba Fatinxelog. Si, a serau biha coordenação dia, wafatin Serviço, sira a loka, por exemplo, masa sira. E a Sucu, dolosne, hau, unatang, enkontro, ia, munisipi, a OTT, dolosne, sede Sucu, labele, iha, nia oin, sede Sucu, nia oin, nia oin, nia oin, e oin, a Cusu, nia oin, 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 nia oin. Bele, tao fatinbe, na Fadoga, e tudo, aibus combolaire a coordenação, aanta, quando, sira, tao, antes de aima. Agora, masa, na bea, matau, nasce, itabu, sira, rai, ide, recuusamento, cuusamento, laos fatin, lixu, nia. A cara, calcou embora, como, sira, xoe, abu, eita, por, humo, sira, pastiche, xe, lasuai. As pessoas não sabem, além de fazer a majeira, eles já arranjaram as roupas de larga. Isso era um produto queiam. Mas a terceira pessoa estava indo atrás. Ele levou sua roupa em perol. Ele levou sua roupa em periclesa, e ele levou a uma strong pressão, e ele levou seus movimentos. E por você onde você disse, tem que ir para sair e ir para ir lá. Eu levou sua roupa em perfeito. E depois, o tóuto é aproveitada a palavra. Sefsúk Komoromo, sua comunidade atualmente foi realizada a Liseira refere, também a Liseira refere, Seimunda, Bafatinsaluk. Antes, o Centro Saúde de Comoros recomenda que eles vai servir o saneamento do município dele, a tomada a liceira do Centro Saúde de Nauin, vai fazer o seu look, também vai fazer o impacto do paciente que ele vai consultar o Centro Saúde de Fere. Abreu Ngomeral, ZMN.